Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Uma quadrilha foi presa hoje na capital, acusada de praticar assaltos em empresas da Grande Cuiabá. Nessa madrugada, oito homens invadiram uma rede de lojas em uma das avenidas mais movimentadas da capital. Do lado de fora, no chão, o cadeado arrebentado. Dentro da loja, roupas, luvas e capuz, usados para facilitar a entrada dos criminosos. Fizeram uma separação de grande quantidade de produtos de máquinas fotográficas, filmadoras, notebooks e outros produtos de valor. O objetivo era arrombar esses dois caixas eletrônicos, levar o dinheiro e alguns eletrodomésticos da loja. Eles até tentaram abrir um dos caixas com o maçarico, mas a polícia foi acionada e impediu a ação. Ainda segundo o gerente de segurança da loja, os bandidos desativaram o sistema de alarme da loja, mas o do caixa eletrônico acabou disparando. A polícia apreendeu também os três carros que seriam usados na fuga dos assaltantes, dois revólveres calibre .38 e alguns celulares. Eles são atuados no crime de formação de quadrilha e também porte legal de arma e serão recambiados para o presídio. O graso principal também surge sempre a dessa forma a porta do casal.